Legendas por TIAGO ANDERSON 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 exame de sangue. Aí o call center dele procura o laboratório mais perto e diz, olha, o exame de sangue já está marcado tal dia, tal hora. Se eu fosse pagar particular, eu só ia pagar 80 reais. Pelo rede de saúde total, o senhor vai pagar só 30. Só que o cara tem que pagar lá à vista, entendeu? O dinheiro. Então é bom para o laboratório, porque ele recebe o mesmo valor que o plano de saúde pagaria. Só que ele recebe a vista, o plano de saúde só pagaria ele daqui a 40 dias. E aí esses 30 reais por mês nessa mensalidade te dá direito a uma carteirinha para você e para mais 5 dependentes. Então cada pessoa, na verdade, sai por 5 reais por mês. Entendeu? E esses 30 reais, como é que ele cobra isso? Ele cobra no cartão de crédito, no boleto, mas a maior forma de cobrança dele é em cima da conta de hoje. Então ele, a pessoa pega, dá esse ID aqui dela e aí ele envia esse ID. Eu envio pelo software, né, uma lista de novos clientes para a Ampla e a Ampla começa a cobrar na conta de hoje da pessoa esses 30 reais por mês. Para ele é vantagem, por quê? Porque a conta de hoje é algo que a pessoa menos atrasa, né, ela não fica sem energia em casa. Aham, com certeza. E aí, se fosse um boleto, a pessoa já deixaria ele pagar, entendeu? Ah, eu vou fazer o médico não pago, entendeu? E aí ele só pode mandar para a Ampla, as pessoas tiverem com conhecimento, tiverem tudo ok. Então você só tem que consultar esse web service para poder fazer isso. Antes a Ampla não tinha esse web service. Antes ela tinha um site onde você preenchia na mão, aí eu fiz essas rotinas aqui, ó. Ampla nome, para ele buscar o nome lá no site, tá vendo? Ah, você fez um form virtual e fez o post. Ah, legal. Aí eu consultava a rota, consultava o status e tal de conhecimento ou não. Agora eles cancelaram isso aqui e criaram o web service. E aqui eu vou colocar agora aquela funçãozinha ali que a gente criou. Aham. E ela ficou mais ou menos assim, então. E aqui eu chamo aquela função, ele usa um parâmetro, um array associativo, variante. Variante. Ah, aí, ó. Então eu tenho aqui um array no mesmo parâmetro e aí eu passo a string que tem o JSON e passo o array. aí ele preenche o array e fica desse jeito que tá aqui, ó. Pô, legal. Então aí dá certo. O array, não, eu já testei. Já fiz um tracing aqui pra ele me mostrar tudo. Tá indo bonitinho. E aqui, entre parênteses, mensagem e aí eu tenho o retorno ponto código, retorno ponto nome, que são os campos lá do do JSON. Legal. Então deu certo. Eu fiz um tracing aqui, né? Aham. Deixa eu ver como ficou. Dá um play aí. Ah, que legal, cara. Eu achei que nós ia ter que dar uma mexida, mas então ficou quase ctrl-c, ctrl-v. Na verdade, assim, eu achei mais simples estudar a procida do que estudar. Ah, a classe é um pouco mais enrolada, né? Tem muitas, muitas funções ali. Eu dei uma lida lá aqui, ó. A primeira linha tá em branco, que é a mensagem, que não tem mensagem de gel nenhuma. Ela tá em branco. E aqui vem o array já todo preenchido. Que legal. Pô, você podia mandar um post lá no fórum explicando, não colocando teu código, mas fazer uma explicação dessa pro Cidre, hein? Cara, não. Mas, eu não sei... Não tenho tempo. Deixa quieto, deixa quieto. Não, eu nunca postei lá. Aham. Eu tô um pouco enrolado de tempo. Eu prefiro fazer o seguinte. Eu vou terminar a função... Vou terminar a função... E aí, eu te passo. Tá bom. E aí, você posta lá. Aham. Cara, deixa eu dar uma olhadinha só na questão lá do form. Eu nunca fiz aquele negócio do form. Eu sei que dá pra fazer. Eu li no help e tal. Não tem problema. A gente dá aqui o form... Você cria um form virtual... Esse parâmetro adicionado é o campo que tem lá no form? É. Sempre que você... Exatamente. Sempre que você tem que preencher um... Preencher um parâmetro, né? De tela lá no HTML? Você só bota o nome do... Mas, na verdade, funciona mais ou menos assim. Quer dizer... Não quero te atrapalhar. Deixa eu te passar, né? Eu mandei um e-mail lá pra elei pra saber porque que não tem no... Formulário de... O 999 lá. A manhã do e-mail deve ter o valor. Eu acho que o ali deve ser os 40% de escolha. É. Os 40% de escolha. Os 40% de escolha. O 999. Pois é. São malucos. Eles fazem tanta promoção que... Deixam a gente quase louco. Eu queria que eles fizessem aquela questão igual do Adobe, né? Pra... Pra poder... Pois é. Comprar por aluguel, né? Só... Porque é um produto que você tem que dar... Você não pode esperar um ano pra achar com ele igual que você pode esperar no carro. Sim. Entendeu? Você tem que... Já tá usando pra poder fazer o dinheiro. A melhor coisa é fazer um financiamento... Já o Murilo falou lá, né? Pode pela opção que você deu de pagar mensal. Entendeu? Como se fosse um... Um óbito de 360. Isso. Que eu acho que é o mais ideal. Pagar pouquinho... E não pesa pra ninguém. Né? Ah... Ah, não vou usar esse mês. Não pago. Né? Ah... Ah, tô cansado, hein? Tô desde as sete trabalhando. De manhã eu tava dando aula pra um cara lá do Portugal. É um... É um... É um webservice que eu tava ensinando eles lá. E eles me pagam pelo PayPal. Desde cedo, ex-ministros estiveram no local para se encontrar com o vice-presidente Michel Temer. Eles estão querendo integrar Cobol com um webservice e uma aplicação .net. Que nos gira, né? Ai, ai... Daí eu tô fazendo esse cambalacho lá pra eles. Mas tá dando certo. Já hoje o webservice tá pronto, né? Digamos, da parte do Endev, né? Daí agora estamos lidando com... Mas são muita gente boa, sabe? Para um certinho. E esse é o consultar. Um... Hum... Hum... Aí é o description, que é o WSDL, né? Forme, forme... Consulta... Ah, ele não tá publicado os nomezinhos, né? Normalmente é HTML, né? É... Dá um CTRL F aí. É... É... Não, mas eu quero ver justamente o início. Daí vocaliza mais rápido. Não, mas eu não sei a palavra. Qual foi? Ah, tá. Consulta aqui. Ah, legal. Aqui é o fórum, né? Aham. Então, aqui, a gente deve colocar o número daqui no usuário. Aham. E a senha? Aham. 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 E entrou. Aham. Aham. Agora aqui a gente tem que colocar o código aqui no usuário. Aham. 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 Ah, mas isso no Chrome, né, que dá pra ver isso. Ah, exatamente. Estava vendo qual utiliza aqui pra descobrir o nome do parâmetro. Que é o que você vai usar lá no page form lá. É, no cliente, né. Parâmetro lá. Aí, ó, tá chegando. É, um desses aí. Ali, ó, login. Aham. Neme. Neme. Número... Aham. Aham. Você usaria esse texto de TUC? Eu tinha que primeiro, naquele primeiro formulário lá, fazer a autenticação. Nesse segundo aqui eu ia dar um A de parâmetro TXTUC, no segundo TXTDV. Que é o dígito do verificador? Isso. Ah, tudo nos input. Exatamente. E analisar ali o código da TML. Aí aqui você deu, então. Aí você deu aqui o adicionar o nome do parâmetro com o conteúdo que você quer passar já. E daí faz um post. Então você dá um HTTP sem difórmula. Então você instancia o formulário, adiciona parâmetros e dá o sem difórmula. Sem difórmula é tudo portal. O nome do... Do HTML lá? Do ASP e tal? O HTML, esse HTML, você filma pra baixo do cacete. Então você vai dar um stack, vai ter que analisar ele e procurar... Aonde que tá o valor. É, eu botei aqui, ó. Documento.com.response.vigual. Depois disso é que vem o que eu quero. Pra eu pegar o nome do cliente. Aham. Aliás, esse... Ele... Ele vai dar um retorno com um monte de coisa. Aham. A vez, deixa eu dar um aqui. Ah, vem tudo isso aí. Caraca. Então, no outro, no antigo, ele me retornava só um XML. Aham. Aí aqui eu venho e dou o extract string. É... Não lembro direito do parceiro. Aham. É, mas depois eu posicionava aqui, extraia a string. E assim, a string é número do cliente e vários. Aham. E daí extraia o nome, extraia os outros campos e tal. A extração aqui, no final, o resultado. Eu retornava o nome. Aham. A loga HTML e o texto aqui e tal. Aham. E aí, ó, faz tudo. Quando você fica com o modelo, aí você tenta fazer isso no outro. Vou pegar um... Tipo, entrar no meu site com o login sem e tal. Tá. Eu uso pra outra coisa, daí. E a outra função, quando estiver pronto, eu te mando aqui. Uhum. Obrigado. Me ajuda. Peço. Uhum. Uma mão leva a outra. Legal. E a tua intenção é sempre botar lá pra divulgar também, ajudar a divulgar. Uhum. Só lá ajuda o mais, porque eu nunca não tenho muito tempo. Obrigado. Obrigado pela ajuda. Mas, ó, esse negócio desse HTP Create Form é muito bacana. Nossa, dá pra fazer bastante coisa, hein? É? Isso aí dá uma ajuda pra gente, papai. Fantástico, né? E simples, né? Bem simples. É só fazer uma interpretação ali e pá. Aí tu pega aquele resultado, joga no 3, dá uma analisada nele, transforme o texto, entendeu? E aí vai tratado. Aí é uma questão só de ter um pouquinho de trabalho. Na verdade, é um web service que não pode, né? É. Uma voz mais arcaica de usar um web service. É. Mais ou menos assim. Mas então tá. Vou deixar você descansar, cara. Obrigado. Na verdade, eu tô trabalhando aqui nessa... Finalizando essa rotina. Eu vou terminar de criar aqui esse OPAWS aqui. O que eu vou fazer com os outros. Ah, fala nisso, me dá uma dica, cara. A melhor prática pra eu fazer isso. Vamos lá. Quando eu consulto aqui, o OPS, ele diz que vai estar me retornando um array completo. Isso. E todos os parâmetros. Eu antes, o que eu fazia? Eu criei um pra retornar o nome, outro pra retornar a rota e outro pra retornar o estado. Agora eu tô criando um que vai me retornar o estado de uma vez. Isso. Eu vou ter que passar um que eu fiz. Isso. Pode chegar no centro do meu formulário. Vai ter esse formulário quando o cliente... Quando o cliente, o cara preenche aqui o código do DV, que eu saio aqui do DV... Se pronunciar os processos também, né? Não entra numa... Estou abrindo aqui e já te passo o link. Só um pouquinho. Eu não lembro de cor. Mas eu acho que já sei qual que é a palavra. Achei o link aqui, ó. Ele tem... O último... Ele tem um exemplo do que eu sei que é exatamente. Isso. A verdade é que o que eu fazia aqui antes? Ó, veja como que... O que eu fiz? Aham. E edit é igual... Aí chamava o estado. Aham. Depois chamava o nome e depois chamava a rota. Agora eu não vou fazer mais isso. Não. Quero chamar uma vez só... E preenche uma vez só. E aí A mea... E aí Aham. E? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto